Shopping dos Infernos Shopping Center dos Infernos Olá Ana e Assombrados De verdade, nem sei como começar a escrever Primeiro porque nunca pensei em contar um relato de algo onde possam me chamar de doida É uma moça que nos conta Ainda mais assim No Youtube, pra tanta gente Mas estou buscando uma resposta Uma explicação Algo que possa me ajudar a entender o que aconteceu comigo Não se preocupe porque não citei nomes Pode ler sem restrições Ok Duas semanas atrás Deixa eu ver de quando esse relato é de agora 29 de setembro de 2021 Duas semanas atrás Estávamos meu esposo e eu De férias em uma cidade litorânea Bem conhecida Estávamos buscando um estacionamento perto do calçadão Mas não conseguimos Porque estava bastante cheio Foi quando vimos um shopping center pertinho E decidimos tentar estacionar o carro lá Quando chegamos, esse shopping era de tamanho médio Tinha três andares Coberto com vidro azul E tinha até um supermercado dentro Olhamos e vimos que tinha estacionamento interno Decidimos entrar Bom Descemos de carro Pela rampa do estacionamento Paramos perto da máquina Para tirar o ticket E entramos para o primeiro piso Tudo normal Demos uma volta completa E não vimos uma vaga disponível Decidimos descer para o nível inferior O segundo piso E foi aí que eu não entendi mais nada Descemos a rampa E começamos a procurar uma vaga Mas parecia que o corredor Era mais comprido E mais escuro Com uma luz amarelada E com menos visibilidade Observei que não tinha ninguém lá Era no início da tarde Um shopping daquele tamanho Sempre tem alguém Algum carro entrando ou saindo Um segurança Sei lá Mas não tinha nada Ninguém Abri o vidro E senti um forte cheiro Muito estranho Parecendo algo estragado Ou podre Meu marido disse Que era cheiro de peixe podre E pediu que eu voltasse Para o primeiro piso Porque parecia que não tinha vaga ali Bom Começamos a olhar Os carros E vimos que eram carros Mais antigos Tipo dos anos 70 80 E estavam cobertos de poeira Como se estivessem estacionados Ali por muito tempo Tentamos voltar Mas passamos pelo mesmo ponto E a rampa Não estava mais ali Continuamos rodando Para ver se víamos Alguma sinalização Algo que apontasse Para a saída Ou pelo menos A entrada do shopping Como um elevador Ou uma escada Procuramos muito Mas não conseguia ver Mais a rampa Para subir novamente Para o primeiro piso Estávamos andando Em círculos E não vimos Como sair Daquele labirinto Eu já estava nervosa Pedi que ele dirigisse E que eu ia ficar olhando Que ele não estava olhando direito E assim que falei isso Parei E dei para ele o carro Decidi olhar no celular Mas vi Que não tinha bateria Meu marido Olhou o celular dele Também não tinha bateria E o GPS Não funcionava O que é normal Dentro de um estacionamento Mas os dois celulares Terem acabado a bateria Ao mesmo tempo Ainda mais nosso celular Que está sempre carregado Especialmente Para sair de casa De repente Vi uma pequena rampa Num canto do corredor E que lugar estranho Para ter uma rampa Mas ela direcionava Para o piso inferior E não superior Decidimos descer E procurarmos a saída Para o shopping Ali Mas também não tinha vaga E estava ainda mais escuro E com carros mais velhos Caindo aos pedaços mesmo Rodamos mais uma meia hora E vi uma porta Dessas de metal Porta normal Que se encontra Dentro de um shopping E decidi parar ali No corredor mesmo Quando desligamos o carro E desligamos o farol Que vi como estava escuro ali Quase não se via nada Seguimos para a porta Abri E o cheiro era insuportável Meu Deus Eu nunca vi um lugar Tão fedorento Não tinha lixo acumulado Mas uma água nojenta Que descia os degraus molhados Subimos muitos lances de escada O carro lá Estacionado No meio da passagem Subimos Subimos E vimos que tinha Uma outra porta de metal Achamos que ia dar no shopping E finalmente Poderíamos achar alguém Para nos ajudar Mas não Abrimos a porta E deu na rua Para minha surpresa De um dia lindo E ensolarado Que estava Agora ali Estava tudo nublado Cinza E bastante escuro Olhamos mais adiante E vimos um homem grande Sentado de costas Meio curvado Como se estivesse olhando o chão Num batente ali de cimento Com uma roupa Que parecia um uniforme De restaurante E aí eu falei Oi moço Boa tarde Estamos no estacionamento Mas não conseguimos ver A rampa de saída Ele não se virou logo Mas falou grosseiramente Voltem por onde vocês vieram Não deviam ter aberto Essa porta Voltem logo Antes que alguém veja vocês Se alguém ver Vocês vão se arrepender E eu pensei Meu Deus Como está o mundo Hoje A pessoa perdida Tanta aflição Para sair de um estacionamento Não peraí Senão vocês vão se arrepender Aí eu pensei Meu Deus Como está o mundo A pessoa perdida Tanta aflição Para sair de um estacionamento Nisso ele se virou A roupa dele era imunda Era de restaurante Sim Sabe aquele avental branco Estava todo amarelado Imundo E parecia que tinha Limpado sangue nela Quando olhei Para o rosto Ele tinha uma barba Que já estava Meio branca Meio grisalha Mas o rosto dele Era assustador E eu juro Gente Ele tinha um olho Muito escuro Com olheiras Eu não sei como falar isso Mas ele não tinha O branco do olho Os olhos eram Totalmente pretos E eu pensei Gente Hoje em dia Com essas tatuagens Não que eu seja Preconceituosa Mas assim Vai saber Faz tatuagem no olho Também Mas eu me arrepiei toda Fiquei com muito medo Meu marido Pegou na minha mão E decidimos voltar Para o carro E eu vi Que a mão dele Estava gelada Eu acho que ele queria Mostrar segurança Para mim Mas estava com tanto medo Quanto eu O moço não nos seguiu Simplesmente se virou E sentou na mesma posição Descendo pela escada Novamente Aquele cheiro Estava tão ruim Que eu achei Que eu ia vomitar E depois de descermos Um monte Achamos a porta Parecia que tínhamos Descido mais lances Uns 20 dessa vez O que nos confundiu Mais ainda E aí entramos No carro Que graças a Deus Ainda estava lá E continuamos Procurando A bendita Da rampa Para sair Daquele lugar Depois de rodar Um monte Conseguimos achar A rampa Para o segundo piso Mas era diferente Da que a gente desceu Era mais larga Estranhamente Dessa vez O segundo piso Estava normal Não tinha mais Aqueles carros Cobertos de poeira Achamos que tínhamos Saído em outro Estacionamento Do mesmo shopping Vimos a rampa Para o primeiro andar Saímos para a rua E surpresa O mesmo dia lindo Que vimos Ficamos mais Aparvalhados Quando notamos Que o nosso tanque De gasolina Estava cheio Quando entramos E agora Estava com menos De um quarto Na saída Ou chegamos Ao shopping Mais ou menos Duas horas da tarde Rodamos pelo menos Umas duas horas Lá dentro Mas eram somente Duas e quinze Da tarde Não é possível isso Porque ficamos Um monte de tempo Lá Procurando Rodando Não achamos a rampa Subindo aquela escada Que parecia um edifício De tão alto E não um shopping De três andares De verdade Será que ficamos Com alguma alucinação Por causa De algum tipo De gás Alguém já passou Uma experiência parecida De se perder Completamente E esses carros velhos E esse homem Tão esquisito De olhos escuros Sem o branco Do olho Era tatuagem Ou o que Eu trabalho Com recursos humanos Estou quase Me aposentando Meu marido É bancário Gente mais comum Impossível Eu não bebo Eu não tomo Remédios fortes Que justifiquem Uma alucinação Eu não sei O que aconteceu Alguém poderia Me ajudar Obrigada Ana Pelo carinho Com que leu os relatos Um abraço A todos os assombrados Um beijo Pra você Muito obrigada É claro Você provavelmente Estava em sete além Gente do céu Sim isso já aconteceu A gente tem vários relatos Com pessoas descrevendo Esse tipo de Perdido Em hospitais Em elevadores Que abrem Andares totalmente estranhos É comum Os olhos negros A cor amarelada Das luzes Ou do ambiente Nublado E tudo mais O fedor No lugar As coisas velhas Então isso é um padrão Que acontece aí As pessoas Dizem ver essas coisas O que é Eu não sei Sete além Não sei Uma outra dimensão Bem esquisita Que eles não querem Que a gente fique lá Porque se descobrir Que a gente está lá Acontece Tem vários relatos Interessantes Nesse sentido E aí Você já passou Por algo parecido Deixa aqui nos comentários Manda sua história Mas parece que Isso tem acontecido Aí sim Com as pessoas E parece que Meio que A galera está A galera está fugindo Para essa outra dimensão Fugindo não Acaba caindo lá Sem querer Eu não sei Se está no lugar No lugar errado Na hora errada Se pá Passa assim Um véu Que nem no caso Entrou no estacionamento Aí é outro lugar Está ali Mas não está Tipo Vai para uma outra Realidade Uma realidade paralela Uma dimensão Paralela Que pelo visto É bem comum Essa daí Que é O tipo Sete além Não sei se é Realmente Sete além Ou é alguma outra Algum outro lugar Mas sim Temos vários relatos Parecidos Bom Se você tem sua história Como eu disse Envie para a gente Se gostaram desse relato Deixem o seu like Um beijo para vocês E a gente se vê No próximo relato Tchau Tchau Tchau